que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera nesta semana temos vários eventos durante a semana vamos ter várias e várias coisas acontecendo no mundo de pokémon go então eu vou lembrar aqui todas elas na ordem da semana por exemplo vamos começar aqui com terça feira que temos a hora holofote lembrando que a hora holofote funciona as 18 horas horário local olha só horário local até as 19 horas uma só hora mas lembrando horário local e desta oportunidade vamos ter a cubone olha só um pokémon muito interessante mas tem shiny então quem ainda não tem o shiny dele é só hora de aproveitar e vamos ter um bônus durante essa hora vamos ter doble estardagem por captura então interessante interessante caso você tenha algumas evoluções lá guardadas nas pesquisas pode capturar elas e fazer bastante bastante estardagem olha só galera na quarta-feira vamos ter a última hora lendária de darkrai olha só depois lembrando que vai entrar outro lendário que já já vamos falar então caso caso você não tenha ainda capturado darkrai shiny olha só ou simplesmente procurando o darkrai 100% de ver é sua última chance olha só aqui no canal vamos fazer uma live às 17 horas da quarta-feira e na qual vamos fazer algumas redes com inscritos então caso você ainda não tenha capturado o darkrai que você quer na live iremos fazer rede é só colar que a gente faz juntos olha só o que acontece na quinta-feira dia 5 temos dois coisas muito muito bacanas que vão aparecer que vão acontecer primeiro que todo temos a uma hora tão esperada e tão cancelada nossa já foi cancelada duas vezes mas parece que nesta quinta-feira dia cinco vai acontecer tô falando da copa voadora olha só galera a copa voadora que vai ser das 18 horas até as 23 e 59 horário local olha só galera horário local que acontece é na gol bateli vai se habilitar uma copa na grande liga porque moça de 1500 de pc e na qual você só vai utilizar pokémons voadores pode ter outro tipo mas é obrigatório que seja um pokémon tipo voador olha só caso você não saiba quais são os melhores vou deixar este card aqui do lado para que você assista um vídeo no qual eu fiz mostrando quais são os melhores pokémon para esta copa uma copa interessante que ao igual de halloween da copa halloween eu acho que vai ser bacana vai ser bacana inclusive aqui no canal iremos fazer uma live fazendo as lutas não sei ainda se vai ser às 18 horas ou às 19 horas para isso me siga no meu instagram que alanos históricos eu deixaré claro que horas iremos começar a live durante esta copa voadora e as recompensas de estardas olha só vamos ter o dobro de estardas como recompensa em as vitórias que tenhamos então olha muito bom lembrando que normalmente a a gol bateli dá bastante estardas então olha ainda você perdendo você vai receber bastante estardas então compensa e muito você aproveitar esse dia e fazer as lutas olha só o que acontece também durante esse dia dia 5 de novembro olha só vamos ter a volta de um lendário olha só vamos ter novo lendário no lendário não vamos ter a volta de lúdia olha lúdia na rede level 5 lembrando que ele já tem ao sunshine então você caso não tenha pode capturar ele chine e desta vez ele vai vir com um ataque legacy o ataque especial de ele que se chama explosão aérea já já vamos falar sobre ele que acontece com lúdia lúdia é um pokémon tipo psíquico voador olha só encaixaria perfeito na copa voadora mas ele nunca apareceu no pokémon go com menos de 1500 de percento praticamente é impossível é impossível mas será que bom será que ruim olha só galera lúdia é um pokémon que tem 193 no ataque 310 em defesa olha só é um tanque servidinho é um tanque mesmo e 235 em estamina ou energia olha bastante bastante mas que acontece com este pokémon ele lastimosamente até hoje não tem ataques muito interessantes por exemplo ataque rápido ele tem cauda de dragão e extra sensorial então são dois ataques que causa de dragão é muito bom para dragões mas como ele não é um pokémon tipo dragão então como que não faz muito sentido nele e carregados ele tem jato de água ele tem ataque do céu e ele tem visão do futuro três ataques né três ataques que de pronto ataque do céu é um pouquinho interessante mas o resto não são muito bons e agora com esse ataque explosão na aérea com o qual ele vai vir dar redes é um pouquinho interessante um ataque muito muito forte para ginásios e reis o famoso pv e olha só ele faz ele precisa 100 de energia e faz 180 de dano olha faz bastante bastante coisa isso é um ataque tipo voador olha muito muito forte mas sem energia é bastante coisa galera é bastante bastante coisa então vai demorar um pouquinho para carregar e como luja ele não tem um ataque rápido tipo voador então lastimosamente ainda com esse ataque tão forte não vai ser o melhor voador do jogo olha só faz falta faz falta um bom ataque tipo voador ou qualquer ataque se ele tivesse no futuro ele ficaria como melhor porque um tipo voador e passando amor três mas como não tem fazer o que nem e para o pvp esse ataque precisa 75 de energia e faz 180 de dano olha só o ataque o maior dano de todos os ataques no pvp vai ser esse ataque mas mas 75 de de energia é bastante coisa galera é bastante bastante coisa e com esses ataques cauda de dragão e extra sensorial vai demorar bastante para carregar esses 75 energia então eu acho que na minha opinião ele ainda continua sendo fraquinho fraquinho não vai ser muito bom para o pvp ainda tendo esse ataque mas lembrando galera que toda temporada ananiante mexe em alguns ataques então sempre é bom você capturar alguns e deixar lá guardado caso no futuro essa luja melhore algum ataque de ele já seja ataque rápido que seria muito bom ou algum carregado e ela seja mais mais assim melhorzinho para o pvp você aproveita e utiliza esse pokémon do resto acho que um pokémon que dificilmente você utilizar lembrando que como ele é um pokémon tipo psíquico voador olha só ele vai ser fraco assombrilho gelo pedra eléctrico e fantasma olha só fantasma na rede 100% de vc no clima vai ser 2115 e com o clima vento forte que é o único clima que você bustear ele vai ser 26 45 ou 100% de vc os melhores pokémon para você enfrentar ele tem dois pokémon que hoje são o melhor contra ele que são mega gengar e mega houndo são o melhor que tem no jogo para você derrotar essa luja tirando ele tem a próprio gengar secron darman tarde galar dar cry giratina origens rampardos e qualquer outro pokémon que de lógico tenha esses ataques já seja sombrio gelo pedra eléctrico e fantasma galera então aproveitem eu acho que não é um pokémon para você ficar louco fazendo muito muito mas é bom deixar pelo menos uns guardados aí para quem sabe no futuro esse pokémon melhora bastante e para fechar a semana na sexta-feira dia 6 de novembro temos novo evento em pokémon go olha só vamos ter a semana animada olha até o dia 12 de novembro começa às 8 horas da manhã e termina às 10 horas da noite horário brasil horário brasil vai ser um evento baseado no novo anime que vamos ter na série olha só algo bacana bacana vamos ter algumas coisas dentro do jogo de mano que durante esses dias vamos ter a luja na reis que acontece durante esse evento vamos ter a volta do pikachu com chapéu mundial lembrando que ele tem o sun shine então caso você na hora lo forte pasada que ele esteve disponível você não conseguiu ele shine olha mais uma chance agora você vai ter mais ou menos uma semana para capturar ele olha muito bom muito bom vamos ter um espão diferente vamos ter bobasauro executor cubone de novo saiter dratini sindaquil e salvagem muita gente me pergunta por dratini niño de dratini não existe galera não existe ninho de pokémon raro mas aqui você pode aproveitar e capturar bastante dratini olha só e nas redes vamos ter alguns pokémon diferentes como e bizarro pincel snorlas olha só e golo olha lembrando que a evolução de golo é interessante para o pvp olha só e nos ovos de sete quilômetros para aparecer pokémons como bicho mantique riolú e cubone de novo eita olha só aqui olha só o dato galera a naiante não falou nada mas mas pode ser pode ser que esse picho seja com o mesmo com o mesmo boné desse pikachu ainda não temos confirmação ainda não temos nada mas se a naiante fizer e liberar ele na sua versão shiny eita vai ser vai ser complicado ir atrás dele opa olha só mas lembrando ainda não temos confirmação durante esses dias vamos ter uma pesquisa temporária lembrando que essas pesquisas temporárias você tem que fazer durante o evento se você não termina durante esses dias aí já era você perde ela e o personagem go acho que assim se pronuncia go do anime vai aparecer na hora que você tirar foto desses pokémon tudo bem algo bacana né algo bacana igualmente você pode utilizar alguns itens no avatar referentes a esse anime algo bacana algo bacana acho que esta semana temos bastante coisa tomara que seja um evento bacana tem alguns pokémon interessantes olha só novas redes acho que esta semana a gente vai se divertir bastante bastante galera esse foi o vídeo de hoje se você gostou já sabe deixa um like se você ainda não está inscrito no canal opa se inscreve aí e ativa o sininho das notificações e se tiver instagram me siga no meu instagram muito obrigado e fui tchau